Meia noite no meu quarto Abandonado e bloqueado A bad tá me consumindo E o inimigo é o domingo Menina, essa cidade tá pequena pra nós dois O que eu não vejo alguém me contar depois Eu tô sabendo que você anda bebendo Três pulseiras no seu braço E o ano é de noivado E eu aqui desesperado Ah, minha cama quer saber quando tu volta pra tomar Ah, não é porque acabou o amor que tu não pode mais sentar Só pra relembrar, deixa eu te botar Me chamar de TBT e volta pra sentar Só pra relembrar, deixa eu te botar Me chamar de TBT e volta pra sentar MF do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Menina, essa cidade tá pequena pra nós dois O que eu não vejo alguém me contar depois Eu tô sabendo que você anda bebendo Três pulseiras no seu braço E o ano é de noivado E eu aqui desesperado Diz Diz Volando pra sentar Volando pra sentar No Rio de Janeiro MF ao vivo Vamos que vamos Vamos que vamos Tchau 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 Tchau